Oi, lindezas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Ano Todos os Dias no mês de maio. O vídeo de hoje é um vídeo que eu vou ensinar a vocês como eu edito as minhas selfies, como eu faço as poses, geralmente os rostos que eu faço e os aplicativos que eu uso pra editar. São aplicativos super bons, um deles é pago, tá? Custa acho que 1,99 dólares, em dólares, assim, eu não sei quanto tá em reais, mas faz a conversão aí. Mas é um aplicativo que vale muito, muito, muito a pena, sério, ele é muito bom. E é um aplicativo que eu uso já há muito tempo e, gente, juro, eu não troco ele por nada. E aí hoje eu vou mostrar pra vocês todos os aplicativos que eu uso pra foto. Na verdade, eu uso sempre o mesmo filtro, porque eu tento criar mais ou menos um certo padrão nas minhas fotos do Instagram, sempre uso o mesmo efeito, sempre edito do mesmo jeito, pras minhas fotos estarem mais em sintonia, tá? No meu feed. O meu feed do meu Instagram não tá tão bonitinho do jeito que eu gostaria e eu acho que ele tá meio cagado, não sei explicar. Não tá do jeito que eu queria que ele estivesse. Ele tá com umas fotos repetidas aqui e eu acho que tô pensando, sinceramente, em excluir uma dessas fotos. Mas eu não sei ainda o que fazer. Depois eu dou um jeitinho, mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como eu uso tudo direitinho, tal, quais são os aplicativos que eu uso, como eu organizo e programo as minhas fotos do Instagram, tudo certinho, dando algumas diquinhas pra vocês, tá? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que não acorda todos os dias, nossa, já já é de foto, tá? É um dia ou outro que eu consigo tirar uma foto decente, aí eu tiro 300 mil fotos pra poder postar uma semana inteira. Mas hoje eu ainda não tirei nenhuma selfie e resolvi deixar pra tirar junto com vocês mesmo e já ensino vocês como eu edito. Eu tiro aqui pela câmera mesmo, frontal, porque eu gosto de ver o que eu tô tirando. Tem gente que prefere tirar pela câmera traseira, porque a qualidade é melhor e realmente é muito melhor, mas eu não sei a cara, eu não sei como é que eu tô fazendo, se a iluminação tá me favorecendo, então eu prefiro tirar me olhando, tá? Vou tirar umas selfies e já volto aqui. Aí eu jogo o cabelo pro outro lado e vai tirando um milhão de fotos, né? E aí depois de tirar a foto, aqui eu tirei várias selfies, nem todas... Hoje, por exemplo, é um dia que eu não tô muito pra selfie, mas eu tirei várias. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu edito as minhas selfies. Eu tenho um álbum aqui no meu celular que é só de aplicativos para fotografia. Esse aqui é o Afterlight, é o aplicativo que eu mais amo, juro pra vocês, é o que eu mais uso. E é o único que é pago, tá, gente? Provavelmente a maioria de vocês deve conhecer. E eu amo esse aplicativo, sério, gente, eu não troco ele por nada. Deixa eu escolher uma selfie aqui pra editar pra vocês. Bom, é que o que eu mais gostei foi a primeira. Tirei 300 milhões pra escolher a primeira. Bom, enfim. Esse aplicativo aqui, Ross, é o que eu mais uso. Todas as minhas fotos no Instagram estão com este aplicativo aqui. Ele deixa a pele um pouco mais amarelada, então eu dou uma enfraquecida nele, ó. Diminuo um pouquinho aqui, ó. Muito, aqui tá no total. Aí eu dou uma... Deixo mais ou menos 64, 70, eu não enfraqueço tanto porque eu gosto do efeito que ele deixa. E sempre dou uma aumentada no contraste. Pra destacar mais a maquiagem que eu tô, a cor do meu cabelo. E é isso, gente. Aí eu venho aqui no Dawn. E salvo. Aí depois, se eu quiser, por exemplo, escrever alguma coisa na minha foto, eu uso esse Font Candy aqui. Que é um aplicativo que eu amo, de paixão, esse aplicativo, sério. Ele tem umas letras, tem uma pegada muito legal, ó. Deixa eu pegar essa mesma que eu te dei aqui. Pode ser essa daqui inteira. E aí você pega e escreve alguma coisa aqui. Vou escrever o meu bordão. E aí eu vou... Alpacã. Não sei lá. Aí eu vou escolhendo a fonte que eu quero. E tem muitas fontes, gente. E tem algumas eu amo, outras eu nem uso muito. Mas assim, tem fontes aqui pra todos os gostos, sério. Gente, desculpa se eu estiver mexendo, que eu tô olhando pro celular, olhando pra câmera. Então tá meio complicado. E aí você pega, pode escolher a fonte que você quer usar. Aí tem várias opções, olha, de artes prontas pra você colocar nas suas fotos. Por exemplo, tem coraçãozinho assim. E eles dão um certo movimento, dependendo da arte, ela tem movimento na foto, ó. Por exemplo, tem esse daqui que é, por exemplo, um tracinho, se eu quiser colocar aqui embaixo. Pra enfeitar, ó. Aí fica cheio desses coraçõezinhos aqui, entendeu? Aí ele tem também cores pra você ir mudando as cores da letra. Tem de tudo quanto é cor. Dá pra ver, tem efeitos também, mas eu nunca uso nenhum desses efeitos. Eu só venho aqui pra usar ele pra escrever. E, gente, pra quem clica lá no YouTube também, eu já usei ele algumas vezes. Algumas poucas vezes, na verdade, né? Porque eu faço isso pelo computador. Mas eu já usei ele pra fazer capa de vídeo meu, sabe? Pra escrever algum dia que eu tô... Pra postar alguma foto no Instagram, avisando que tá com vídeo novo e etc. E este é o Font Candy, tá? Aí você salva ali em cima, mas como eu não quero que essa foto tenha escrito, eu não vou salvar. Opa! Aí aqui tem o iMovie, que na verdade é um aplicativo da Apple pra editar vídeo, então eu não uso ele. O Moldive, gente, é um aplicativo que me surpreendeu muito. Porque eu uso ele há muitos anos. Só que eu sempre usei ele... Opa! Só que eu sempre usei ele pra fazer colagens. Que são montagens, tá vendo? Usar várias fotos numa foto só. Só que ele atualizou. E, gente, ele tá com os efeitos muito bacanas. E ele tá com os recursos... O Pedrinho acordou. E ele tá com os recursos muito legais. Eu não uso muito porque eu acho que eu fico extremamente com o rosto fino. E eu acho que dependendo do jeito que você usa, ele fica artificial. Mas tem como você afinar o teu rosto, suavizar a sua pele. Vou mostrar pra vocês. E o melhor de tudo, gente, esse aplicativo é grátis. Então vocês podem baixar que vocês vão usar ele pra muita coisa, ó. Vocês podem suavizar a pele. Tá vendo, ó. Não sei se aí no vídeo tá dando pra ver direitinho. Você suaviza a pele. Sério, ele fica muito bonito. Deixa eu ver o que mais. Você pode afinar o seu rosto. Só que daí eu acho que eu fico meio esquisita. Ó. Mas você pode afinar o seu rosto. Ó. Olha a diferença, gente. E fica muito, muito natural. Você pode também... Deixa eu ver. Colocar filtros. E aí tem vários filtros de tudo quanto é cor. Tem como você aumentar os seus olhos também, ó. Só que daí eu acho que fica meio bizarro, né. Sei lá. Esse aqui eu nunca usei, não. Deixa eu ver aqui mais outros filtros. Opa. Ó, aí descartei todas as mudanças. Aí tem esses stickers aqui, ó. Que você pode colocar nas suas fotos. Olha que fofo. Tem muita coisa. E o melhor de tudo, gente, esse aplicativo é gratuito. Então eu amo ele. E o último aplicativo que eu uso raramente, muito raramente mesmo, é esse Mirror Pick. Mirror, pra quem não sabe, é espelho em inglês. E aí você pega e dá aquele efeito de você tirar uma foto, tipo, na frente do espelho, ó. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar essa foto aqui, ó. Tá vendo? Aí ele dá esse efeito aqui de espelho, ó, gente. Que eu acho uma graça. Mas eu sempre esqueço de colocar minhas fotos assim, mas eu gosto pra caramba. Ó, eu acho que fica bem legal. E, gente, todos esses aplicativos que eu mostrei pra vocês, eles são gratuitos. Menos o Afterlight, que custa R$1,99, tá? Em dólar. Eu não sei quanto que ele tá em reais. Mas deve tá em torno de uns R$6,00, sei lá. Não faço a menor ideia. Aí eu venho aqui no Instagram. E esse é o meu feed, olha. Vocês podem reparar que todas as minhas fotos têm aquele mesmo efeito, que é o Russ, do Afterlight. Eu gosto de feed com os mesmos efeitos. Às vezes eu coloco uma foto em preto e branco, ó. Ó, ó, eu não sei se tá queimando a iluminação aí. Mas, às vezes eu coloco foto em preto e branco, mas de resto, ó, com o Russ. Todas têm o mesmo efeito, todas. Por exemplo, por que que eu acho que eu não tô... por que que eu não tô gostando muito do meu feed? Essas duas fotos seguidas aqui eu tirei juntas. E elas tão me irritando. Eu não sei se eu excluo uma delas pra repostar depois. Eu vou excluir essa daqui agora. Ó. E aí eu acho que já vai dar uma melhorada no meu feed, ó. E tá com três selfies minhas seguidas. Isso me irrita quando isso acontece. Mas tudo bem. Eu gosto das fotos, tá bacana. Essa foto aqui, eu usei o Russ também, mas olha como ela ficou diferente. Porque a iluminação já tava diferente. Eu tirei ela no carro, então tá um pouco mais diferente. Mas é isso, meus amores. Aí agora eu vou postar aqui uma foto. E vou avisar vocês que eu tô gravando esse vídeo. Venho aqui, eu sempre coloco a localização, mas depois eu explico pra vocês o porquê. Ó. Aí eu venho aqui e escrevo uma legenda pra vocês. Aí eu compartilho também no Facebook, porque vai direto pra fanpage. E gente, usem a hashtag AnaTodoDia, hein? Quando vocês estiverem me assistindo. E lindezes, uma dica que eu dou pra vocês que faz toda a diferença na hora de tirar uma selfie. E que pra mim, as minhas selfies ficam muito mais bonitas e se destacam mais. É quando eu tô com um batom mais escuro. Não sei porquê. O meu olho pode estar muito simples pra quem tem dificuldade em fazer um gatinho. Em fazer um olho mais esfumado. Mas gente, se vocês passarem um rímel e um batom escuro. Gente, já dá toda a diferença na foto. Eu juro pra vocês. As fotos minhas que mais fazem sucesso. As fotos mais curtidas. São quando eu tô com um batom vinho, um batom vermelho. São todas que tão com um batom mais vibrante, sabe? E também quando eu tô com o cabelo mais arrumado. Quando eu tô com uma roupa mais arrumadinha. Às vezes eu tô com uma blusinha super bonita e com um calço de pijama. Que o pessoal acha que eu tô super arrumada. Mas não, é só a blusinha mesmo. Igual quando eu gravo pra vocês. Raramente eu tô com uma calça... Eu tô arrumada da cintura pra baixo. Geralmente é só da cintura pra cima. E é isso, gente. Vocês estão tirando várias fotos. E aí você vai escolhendo a melhor. Usa bons aplicativos. Inclusive esse Moldiv. Eu super recomendo pra vocês. Por ser um aplicativo grátis. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de dar um gostei pra mim aqui embaixo. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. E deixe dicas de vídeos que vocês querem assistir. Eu espero que vocês continuem me acompanhando nesse ano todos os dias. Continuem mandando perguntinhas pro Ana Responde. Que já teve muitas perguntas. Inclusive eu acredito que vai ter o Ana Responde 1 e 2 aqui nesse ano todos os dias no mês de maio. Porque já teve muita pergunta. E pra não ficar muito longo. Eu acredito que eu vou ter que dividir em duas partes. Mas vai mandando que eu vou responder todas as perguntas que foram enviadas. Beleza? Um super beijo. Mua! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.